Receita de bolo de caipirinha é uma criação do confeiteiro Gunter Kuifer, um chefe alemão que presta serviços para a rainha Silvia da Suécia, de origem brasileira. O bolo traz dois sabores de mousse, base de brownie e pão de ló no preparo. O bolo de caipirinha pode ser servido em uma festa de aniversário bem especial. E para você que trabalha com a venda de doces, a receita é uma sugestão para entrar de vez no seu cardápio e faturar uma boa renda com essa delícia real. Vem ver o passo a passo nesse vídeo, mas antes já deixe o seu like e se inscreva no canal. Comenta também aqui abaixo nos comentários desse vídeo o seu nome e de qual lugar que você está me assistindo, que eu vou adorar saber. Ingredientes para a gelatina de caipirinha 2 colheres de sopa de açúcar mascavo 1 limão siciliano ou tai chi com casca e cortado em cubos pequenos Cachaça a gosto E uma folha de gelatina em color derretida E pimenta verde a gosto Ingredientes para a calda 150 gramas de amoras congeladas 150 ml de abicinto 100 gramas de açúcar Ingredientes para o mousse 6 folhas de gelatina em color hidratadas por 10 minutos na água 1 maracujá cortado 1 manga cortada Suco de meio limão 500 gramas de creme de leite fresco 2 gemas de ovo 3 ovos inteiros 120 gramas de açúcar Modo de preparo da gelatina de caipirinha Em uma tigela você vai adicionar as duas colheres de sopa do açúcar mascavo Depois acrescente um limão siciliano ou tai chi com casca e cortado em cubos pequenos E vai amassando os ingredientes rapidamente com um fouet Adicione a cachaça a gosto Transfira essa mistura para outro recipiente Retirando as sementes e os pedaços do limão Coloque uma folha de gelatina em color derretida E cubra a mistura com plástico filme Distribua os grãos da pimenta verde e coloque o recipiente na geladeira até ficar bem consistente Modo de preparo da calda Leve para o recipiente as 150 gramas das amoras congeladas e o abicinto e as 100 gramas de açúcar Misture tudo muito bem e deixe marinar por 24 horas na geladeira Modo de preparo do mousse Bata no mixer o maracujá cortado e a manga Desligue o mixer e espreme o suco do meio limão Depois bata mais uma vez no mixer e reserve Na batedeira você vai bater as gemas, os ovos e o açúcar por 10 minutos até que fique com aquela consistência de maionese Esprema com as mãos as 6 folhas de gelatina em color hidratadas por 10 minutos na água para retirar bem o líquido Depois derreta a gelatina em banho-maria Lembre-se de derreter bem para não ficar nenhum pedacinho Do contrário a gelatina ficará com partes que vão parecer borracha na boca Coloque em uma tigela grande as 500 gramas do creme de leite fresco Você terá 3 partes diferentes A mistura da batedeira, o creme de leite e a gelatina derretida Junte o creme de leite à gelatina e misture na batedeira Vai mexendo delicadamente com uma espátula Depois mexa delicadamente também com um fouet Divida esse mousse em duas partes iguais Mas em recipientes diferentes Na primeira do mousse você vai despejar um pouco da calda feita com a mora congelada e o abicinto Misture bem e reserve E para a segunda parte separada do mousse Adicione um pouco da calda da mora e o abicinto E vai misturar bem e reserve também E vai misturar e reserve Na outra do mousse você vai colocar o maracujá e a manga Mexa e reserve Modo de preparo da montagem do bolo de caipirinha Coloque uma base de brownie pronto cortado Com um aro de 18 cm em cima de uma bailarina gelatória Coloque o acetato nas laterais Distribua metade do mousse de amora e o abicinto Cubra bem o bolo Coloque parte do mousse de maracujá e manga em um saco de confeitar E distribua na borda de fora do bolo Acrescente uma base de pão de ló já pronto Acrescente também a gelatina de caipirinha Cubra todo o topo do bolo e as laterais Com mais mousse de manga com maracujá Leve o bolo para a geladeira por 30 minutos Retire o bolo da geladeira e vai colocando em cima Morangos frescos cortados Amoras e folhas de chocolate Coloque o restante do mousse de amora e o abicinto Em um saco de confeitar e distribua por cima do bolo Acrescente biscoitos ou macarons no topo do bolo Também nas laterais e aí é só você servir Viu que delícia de receita? Bom, agora me conta abaixo nos comentários desse vídeo O que você achou dessa receita? E se você já tinha feito aí na sua casa? Assista mais receitas aqui em nosso canal Eu vou deixar algumas indicações de receitas deliciosas de sobremesas da Ana Maria Que estarão aparecendo para você aqui acima nos cards desse vídeo E se você busca receitas com baixas calorias Zero açúcar, zero glúten e sem lactose Também receitas low carb Conheça mais de 500 receitas saudáveis Aqui no link que eu vou deixar para você Abaixo na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui Um abraço e até breve